sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, programa conversando sobre a mediunidade. Alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós, nesse momento, conversando sobre a mediunidade. E hoje, como eu havia prometido na terça-feira, temos novidade. Temos novidade porque é a mediunidade esse campo excelente de estudo, esse campo excelente de entendimento da vida. Quando nós, desculpem a redundância, entendermos esta questão no trato com a mediunidade, com certeza muita coisa na nossa vida vai mudar, o nosso ponto de vista vai mudar. E hoje, nós vamos fazer um convite. Um convite para mais uma manhã de estudos sobre a mediunidade. E na verdade, nós estaremos no Encontro Espírita sobre a mediunidade no Centro Espírita Leão Deni, que está na sua 28ª edição. E para conversar conosco nas saltações iniciais, teremos a nossa querida amiga, nossa irmã, Márcia Cordeiro, que é, faz parte da coordenação deste trabalho. Bem-vinda, querida Márcia. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sempre antenados na divulgação da doutrina dos espíritos. Assim, Márcia, a gente começa, né, a pensar acerca de um encontro espírita. Porque tem muitos encontros espíritas ao longo do tempo e a gente até participa, a gente até gosta, a gente até divulga. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho o que que é o Encontro Espírita, qual o fundamento do Encontro Espírita, para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla desse grande movimento, né, que na verdade é um grande movimento. O que é o Encontro Espírita, Márcia? Deus, amiga, você me pergunta o que é um Encontro Espírita. Um Encontro Espírita é um momento de divulgação da doutrina espírita após um aprofundado estudo da base doutrinária, ou seja, da obra de Allan Kardec, no caso do 28º Encontro Espírita sobre mediunidade, a obra é o Livro dos Médiuns. Muito necessário aprofundamento no estudo do Livro dos Médiuns, tão pouco lido, tão pouco conhecido e tão pouco aplicado, não só na vida mediúnica, no exercício mediúnico, como também na compreensão das leis que regem as relações entre o mundo corpóreo e o mundo invisível, recordando Allan Kardec em O que é o Espiritismo, no item 104. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, tampouco descobriu o mundo espiritual no qual, em todas as épocas da humanidade, se acreditou, mas somente ele o prova por fatos materiais e mostra sob sua verdadeira luz, livrando dos preconceitos e dez ideias supersticiosas que dão origem à dúvida e à incredulidade. Márcia, eu gostaria que você trouxesse para nós como essa dinâmica de organização de encontro, de se estudar para o encontro, esse tema desse ano, qual é o tema e qual é a importância dele para a nossa vida, porque na verdade a gente vai estar, conforme já foi falado, uma manhã de domingo. Então, para a gente estar junto numa manhã de domingo, tem que ser interessante, tem que ser importante. Márcia, como será essa organização e qual é a relevância dele para a nossa vida, para o nosso entendimento, na verdade, para a nossa felicidade, né? Porque o encontro é um jeito de ser feliz. Assim, no próximo dia 27 de junho, de 9 às 12 horas, pelo canal YouTube do Centro Espírita Leão Deni, nós teremos a oportunidade de estudar da segunda parte de O Livro dos Médiuns, o capítulo Manifestações Inteligentes. Esse capítulo está sendo estudado por nós, o grupo de planejamento do encontro, há dois anos. Veja que riqueza de material. Esse capítulo é um divisor de águas. A partir daí, a doutrina dos Espíritos apresentou todas as provas materiais que constituem a ciência espírita a partir dos fenômenos das mesas girantes. É ainda Allan Kardec, em O que é o Espiritismo, no item 103, que declara As menores causas podem produzir os maiores efeitos. É assim também que do simples fenômeno das mesas girantes saiu a constatabilidade da constatação do mundo invisível e dessa constatação, uma doutrina que em alguns anos percorreu o mundo e pode regenerá-lo somente pela comprovação da realidade futura. É interessante, Márcia, que a gente pega o encontro feito, principalmente a gente que vai assistir, que vai usufruir, a gente pega o encontro feito com as particularidades, a gente acompanha e a gente participa. Mas eu gostaria de saber um pouquinho da intimidade do encontro. Como é que as pessoas se reúnem? Qual é o grande objetivo desta reunião para a preparação do estudo até chegar ao formato final? Como é que a espiritualidade, se é que a orientação espiritual, ela se programa para que o encontro aconteça? Porque muitas vezes, Márcia, elas não observam os bastidores do trabalho. Como é que a coisa acontece? Parece até que é se pegar uma série de palestrantes ou uma série de especialistas sobre um determinado tema e, a partir daí, está o encontro. E, particularmente, a gente sabe que não é bem assim. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco acerca desse, vamos dizer assim, dos bastidores. Como é que o encontro se realiza? Como é que o encontro se formata? Até chegar àquele momento final, que é o momento que todos nós somos convidados a participar e que nos emocionamos e gostamos tanto. Como é que isso acontece, Márcia? Por favor. Há 22 anos, o grupo de planejamento realiza essa tarefa, que já se dividiu em várias fases, de acordo com as orientações dos diretores espirituais do Centro Espírita Leão Deni, e agora retomamos, ainda por orientação dessa direção espiritual, o estudo sequencial do Livro dos Médiuns, com um capítulo a cada ano. Bem, gente, então a gente sabe, e o movimento espírita sabe disso, que a gente não se aventura a nenhum trabalho espiritual sem essa proteção ou sem essa orientação espiritual, porque o trabalho é espírita, o trabalho é espiritual, não é uma simples exibição de um movimento acadêmico, nada disso. Tem um objetivo que é bem maior do que aquele que nós muitas vezes percebemos. E nós sabemos que o encontro espírita sobre mediunidade tem como patrono Ernesto Bozzano, que na verdade é o mesmo patrono do estudo de O Livro dos Médiuns. E quando a gente fala patrono, muitas vezes nos vem a ideia que é aquela criatura bem distante, aquela criatura que não tem nada a ver com o trabalho, que está olhando bem de cima. Na verdade, a ideia de patrono é isso, é aquele que patrocina, mas eu tenho um fatozinho, se você me permite, um fatozinho não, um fato importante para contar acerca do patrono desse encontro, tá? Mas aí primeiro você vai falar um pouquinho que patrono é esse, né? Quem é o patrono desse encontro sobre mediunidade? Já nessa 28ª edição, que nos dá assim tanta alegria, que nos dá tanta emoção e que tem produzido, meus queridos, tantos frutos na vida de cada um de nós que temos acompanhado ao longo do tempo, né? Desde o primeiro, esse trabalho, esse trabalho de divulgação doutrinária. Fala um pouquinho do patrono, querida. Por que Ernesto Bozzano é o nosso patrono? Por que Ernesto Bozzano, o genovês nascido em 9 de janeiro de 1862, depois de se tornar um positivista, materialista, convicto, após a leitura de um artigo na revista filosófica filosófica, editada no século XIX, que tentava explicar os fatos mediúnicos pelas hipóteses da alucinação ou das coincidências fortuitas, julgou que as refutações, a teoria espírita da mediunidade, eram tão deficientes, eram tão ináveis, que resolveu estudar o assunto. Estudá-lo através de fatos e estudar também através da publicação de autores de homens de ciência da época. Após as suas investigações metódicas, na qual reuniu os fatos mais importantes de cada categoria de fato mediúnico, passou a defender a teoria espírita da mediunidade como a mais simples e natural explicação dos fenômenos mediúnicos. lembremos que o zapia paladino, uma das mais importantes médiuns de efeitos físicos, foi estudada por Ernesto Bozano. Pois é, Márcia. E o que eu tinha para contar para os ouvintes acerca de Ernesto Bozano, é que a gente muitas vezes acha que o patrono é aquele que patrocina de longe, não é? É aquele que acima a função de um pai distante. Mas nós temos, assim, no Leão Deni, uma história de estudo de O Livro dos Médiuns. Na verdade, foi a primeira obra em que a gente trabalhou nos cursos da casa. Naquele momento, eu gostaria até de fazer o curso, mas aí o nosso altivo, que você conhece bem, falou assim, não, não, você vai dar o curso. E aí a gente começou a trabalhar na obra do Livro dos Médiuns, fazendo o nosso... é estudando, estudando e fazendo, e o interessante que nós tínhamos uma experiência do fenômeno mediúnico com o nosso irmão Walter Faria, lá no Luque Espírita Pedro e Paulo. E à medida que a gente foi estudando, a gente foi entendendo o que a gente vivenciou durante 20 anos naquela casa. Olha o entendimento que veio. E muitas vezes, a gente, é claro, que orava muito, a gente rezava muito antes de dar aula, né? Porque a gente quer honrar o trabalho que é feito. E nesse movimento que dínhamos de oração, naquele dia, a gente acabou, né? De dar aula e havia o quadro, né? O quadro de giz. E nós fechamos muita coisa escrita ali. E muita coisa escrita, meus amigos, que foi intuição, instrução da hora. Coisas que eu não sabia. O que eu fiz? Fiquei sentadinha, anotando o que estava no quadro, né? Anotando no meu livro, tudo direitinho. E o Altivo, que foi o fundador, o nosso presidente, diretor fundador do Leão Deni, ele fechava a casa, né? É, observando se as luzes estavam acesas ou não. Estava eu no salão com a luz acesa. E ele chega assim e fala assim, Oi, amiga, ainda está aí? Aí eu falei assim, é, eu estou escrevendo o Altivo. Porque você sabe que a gente, a gente, às vezes, dá aula, mas, na verdade, a gente aprende muito nesse movimento de dar aula, né? E a gente tem que aproveitar para não perder. E aí ele usou uma expressão muito simples. Ele falou assim, é, Bozano é bacaninha mesmo. Ele está sempre próximo de nós. Então, queridos, é essa a posição que a gente pode ter na casa espírita e na nossa vida mesmo. Já que a mediunidade, ela perpassa na nossa vida, né? O patrono não é alguém tão distante, alguém está perto. E vamos nos lembrar do evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele fala, aproximai-vos daqueles a quem chamais. E é nesse momento que o estudo, o conhecimento dos Espíritos que evocamos, ele tem uma importância capital, capital para a nossa ligação, para a nossa sintonia espiritual. Marcia, agora voltando à nossa prosa sobre o encontro, né? Eu estou querendo, já quando eu falo eu, me colocando no lugar dos ouvintes, dos amigos, né? Eu já estou querendo dar uma lidinha antes, porque eu sei que é um estudo, como você falou aí, importante e complexo. Então, eu preciso dar uma lida antes, até para no dia, através dos canais, né? Através do YouTube, eu poder participar, eu poder fazer minha pergunta, eu ver o que não ficou claro, né? Colocar minhas dúvidas, aproveitar melhor o estudo. Então, eu queria saber, Márcia, como é que eu posso acessar esse conteúdo? Ele já está disponível para nós? Isso eu gostaria que você falasse para a gente, nos ajudasse, né? Para ver como é que eu posso acessar, já que a gente não tem a apostila de papel, já que não é presencial. Como é que eu posso conseguir esse material? O estudo já está disponível em uma apostila, que pode ser baixada de www.ceud.org.br E aí, evangelização, Márcia? Será que a gente consegue falar de mediunidade com criança, com jovens? Como é que fica isso? Fala para a gente um pouquinho. Esse material também será postado no site. E já se encontra disponível também em www.ceud.org.br As instruções para evangelizadores e responsáveis Utilizarem o material dedicado a bebês, a crianças e a jovens. E agora, Márcia, as informações finais. Durante a transmissão, no próximo domingo, contaremos com o auxílio do Grupo Mãos Iluminadas, traduzindo em libras a apresentação. Não há necessidade de qualquer inscrição antecipada. Esse ano, vários parceiros se ligaram à divulgação do 28º Encontro sobre Mediunidade do Centro Espírita Leão Deni. Assim, haverá transmissão simultânea pela Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, pela Rádio Amiga Espírita de São José do Rio Preto, pelo Instituto Goiano de Estudos Espíritas, em Goiânia, pela Web Rádio Estação da Luz, de Natal, Rio Grande do Norte, permitindo o alcance do estudo de O Livro dos Médiuns, em muitos lugares, além dos habituais. Amigos, queridos, então, muito obrigada por essa grande oportunidade que todos nós tivemos, todos nós estamos tendo, de participar desse encontro. Márcia, muito obrigada mesmo, já que a gente já vinha estudando no Invisível de Leão Deni, no capítulo 1º, sobre a Ciência Espírita. E a gente falava exatamente desse grande trabalho dos cientistas, dos pesquisadores, dos trabalhadores que nos enriquecem tanto com esses conteúdos. A gente agradece muito, queridos, estão todos convidados, não só pelo canal do nosso CELD, mas por esses canais todos que a Marcia nos falou, em que o nosso 28º Encontro Espírita sobre Mediunidade será divulgado. Nós encontraremos lá, com certeza, uma manhã de muita paz, uma manhã de luz, de esclarecimento. Como eu disse, gente, não estou falando por falar, estou falando pela própria experiência de muito enriquecimento para a vida de todos nós. É um trabalho, assim, precioso, muitas vezes não tão visto, mas necessário para o entendimento da nossa vida, para o aprimoramento e o aproveitamento das nossas relações com o plano espiritual. E até, meus queridos, para o bom aproveitamento do nosso projeto encarnatório. Mais uma vez, Márcia, muito obrigada pela possibilidade, pela disponibilidade. Agradecemos também à Rádio Rio de Janeiro, essa emissora que está há 50 anos divulgando a doutrina espírita pela oportunidade também dessa ponte de divulgação. Obrigada a todos, muita paz e até domingo. Até domingo, dia 27 de junho, de 9 às 12 horas, no 28º Encontro Espírita sobre Mediunidade. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade. Muita paz a todos.